Esse é o último lançamento do Gustavo Barcelos, é um livro curto, relativamente curto, mas que ele vai falar dessa super divindade que é Zeus. E aí o título é Zeus, Fabulação do Mundo e Paternidade Arquetípica, que aí assim, ele para pra falar, a gente para pra ouvir, porque é isso, ele é maravilhoso. Agora ficou louco.